A CIDADE NO BRASIL Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Nunca daremos nosso voto a qualquer espécie de parasita Pois qualquer político não passa de mais um carrasco fascista Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Não queremos nenhum governo Queremos liberdade pra viver Por isso abolimos de tal forma Qualquer espécie de poder Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Vivemos numa sociedade A gente não temos direitos A gente não temos direitos Apenas obrigações Onde crianças morrem de fome Enquanto sustentamos políticos ladrões Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Nunca daremos nosso voto A qualquer espécie de parasita Pois qualquer político não passa De mais um carrasco fascista Somos íntimas da podridão Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Não queremos nenhum governo Não queremos liberdade Não queremos liberdade Para viver Por isso abolimos De tal forma Qualquer espécie De poder Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Somos íntimas da podridão Somos íntimas da podridão Porque vivemos na merda do sistema Queremos apenas liberdade Estado é o nosso maior problema Aaaaaaah!